Alô amigos de Pérola Paraná, eu sou Henrique Moraes e estou aqui mandando um abraço especial A galera da comitiva Cato Memo, abraço a todos aí E vamos estar juntos hein moçada De 12 a 15 do mês de setembro, a Expo Pérola 2018 Com Super Rodentoros, Equipe Roseta, Copa Hangler E a presença de vocês animando-nos aqui bancadas aí A comitiva Cato Memo, e vamos cantar molecada Brasil para e a Roseta pega Que é Roseta chefe